Item 15, processo 48.524.41.2014.45, recurso administrativo interposto pela companhia Jaguari de Energia, a CPFL Jaguari, em face do AI-4 de 2004, lavrado pela Arcesp, que trata de fiscalização periódica de qualidade comercial. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 13 de dezembro de 2013, a Agência de Regulador de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo emitiu o termo notificação 078-2013 pela constatação de não conformidades verificadas durante a fiscalização comercial periódica realizada na companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari. Após a apresentação da manifestação ao termo de notificação pela concessionária, a Arcesp lavou, em 21 de fevereiro de 2014, o auto de infração nº 04-2014, aplicando penalidade de advertência e de multa no valor de R$ 3.370,33, pelas infrações identificadas em face do qual a concessionária interpôs recurso administrativo em 10 de março de 2014. Em 16 de abril de 2014, a diretoria da Arcesp, em sede de juízo de reconsideração, decidiu pela manutenção da penalidade aplicada e encaminhou aos autos do processo para análise da ANEL. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria não exarou aparecer nesse caso, mas opina pela manutenção do auto de infração nº 04-2014, em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. No processo de fiscalização comercial periódica, a Arcesp identificou duas não conformidades apresentadas na tabela a seguir, que ensejaram a aplicação das penalidades ocorridas. São duas, o N3 e o N4, correspondendo a um valor total da primeira mentalidade de advertência, e a segunda, a multa do grupo 2, no valor de R$ 3.370,33. A não conformidade do N3, a Arcesp identificou que, em uma amostra de 42 processos de suspensão de fornecimento, o desligamento de uma unidade consumidora foi realizada em horário não comercial. Dessa forma, houve o descumprimento do parágrafo 5º do art. 172 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, que dispõe que a distribuidora deve adotar o horário de 8 às 18 horas, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora, em face da infração verificada, aplicou a penalidade de advertência. Em seu recurso, a CPFL alega apenas que se tratou de caso pontual e que este não é o procedimento utilizado pela distribuidora. Com relação à não conformidade do N5, a Arcesp verificou que, em uma amostra de 44 processos de reclamação registrados pelos consumidores na ouvidoria da distribuidora, o prazo regulamentar de 30 dias para o retorno ao consumidor foi descumprido em 7 processos, dos quais relacionamos na tabela a seguir. Dessa forma, a concessionária teria descumprido, na ocasião, o parágrafo único do art. 201 da Resolução nº 414, que estabelecia que a ouvidoria da distribuidora deve comunicar ao consumidor, em até 30 dias, as providências adotadas, quanto às solicitações e reclamações recebidas, cientificando-o sobre a possibilidade de contatar diretamente a agência estadual conveniada ou, na existência desta anel, caso persista a discordância. Tal infração foi enquadrada no inciso 2 do art. 5º da Resolução Normativa nº C. 63.204, ou seja, descumpriu obrigações regulamentares ou contratuais de manter registro atualizado das reclamações e solicitações dos consumidores, com anotação da data e do motivo, bem como de informar ao interessado, no prazo estabelecido, as providências a serem adotadas. No recurso interposto, a CPFL Jaguari alega que a infração é primária e que os processos relativos à sua ouvidoria vêm apresentando significativa evolução. Afirma ainda que a infração deveria ser enquadrada no inciso 3 do art. 3º da Resolução Normativa nº C. 63.204, ou seja, deixar de prestar informações aos consumidores quando solicitado ou conforme determinado pela legislação e regulamentos ou pelo contrato de concessão, o que conduziria à aplicação da penalidade da advertência. A distribuidora questionou ainda a dosimetria em relação à gravidade de 25%, uma vez que foram tomadas as providências necessárias para a regularização dos casos pertinentes. Segundo, os danos para o serviço e o usuário de 15%, uma vez, não tenham ocorrido atrasos em processo de ligação e religação conforme indicado pela Acesp. E terceiro, a vantagem auferida de 10%, pois em nenhum momento agiu com o intuito de visar qualquer tipo de vantagem. Entretanto, verifico que a infração foi caracterizada e enquadrada de forma apropriada e que a dosimetria está adequada com relação à gravidade e danos para o serviço e usuários, uma vez que as providências tomadas não afastam a infração verificada e que, entre as suas ações identificadas, havia casos envolvendo o ressarcimento de danos elétricos, por exemplo. Entendo que a concessionária não oferiu vantagem nesse processo, uma vez que efetivamente deu retorno aos consumidores sobre as reclamações apresentadas pouco tempo após o prazo estipulado. Dessa forma, o valor da penalidade aplicada deve ser alterado para R$ 3.024,65. Diante do exposto e do que consta o processo número 48.500.002441.2014, dígito 45, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia Jaguari de Energia CPFL Jaguari em face do alto de infração número 4 de 2014, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, mantendo a penalidade de advertência e alterando o valor da multa aplicada de R$ 3.370.00 para R$ 3.024,65. É o voto. Em discussão. Esse valor aqui, ainda bem que não tem uma sustentação oral, né, doutor Registão? Ia custar mais caro do que... Essa foi a minha grande preocupação. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que a doutoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Jaguari em face do alto de infração 4 de 2014, lavrado pela Arcesp, mantendo a penalidade de advertência e alterando o valor da multa aplicada de R$ 3.370.00 para R$ 3.024.00. Próximo item. Próximo item.